próxima alta vem dos projetos que estão focados em IA, tipo projeto da ADA, eu cara, eu acho que eu não sei se pode ser uma onda ou se inteligência artificial vai trazer um tipo de melhoria e segurança pro sistema eu não vou saber te dizer é um chute no escuro eu não sei se eles vão ser os impulsionadores de uma próxima onda mas eu acho que o IA ele vai trazer uma coisa que não tem hoje e é de repente predizer que uma assimetria tá acontecendo no mercado e precisa ter uma tomada de decisão sem perguntar pra um humano, como aconteceu agora com a Bunny os operadores viram o aumento quando eles viram o pump no valor porque ela tava sendo muito comprada, já era tarde quando eles pararam as negociações, já era tarde eu acho que na minha visão tá, e aí eu posso estar sendo simplista, ou minha visão pode estar sendo míope, não sei mas na minha visão, eu acredito que a interstitial, ela vai trazer ela vai trazer muita inovação na área de segurança e não consigo ver o quanto ela poderia trazer de inovação pra ajudar o DeFi acontecendo, tá eu não, a gente já viu alguns casos em que a, ela não é muito boa pra, por exemplo, predizer o posicionamento de mercado pra colocar uma posição pra encontrar oportunidade assim, óbvio que existem IA é um complemento mas sozinha ela não é muito boa pra te falar que uma oportunidade apareceu compra ou venda e por isso pra executar porque tem muita trap que acontece tem muito ruído e as IAs ainda não tem inteligência suficiente pra conseguir coletar porque quem alimenta o IA com o que é ruído e o que não é ruído ainda somos nós humanos e o pessoal tem muita coisa nova acontecendo e ela não vai saber identificar ainda o que é ruído ou não então o que é passado é muito fácil você pôr a máquina pra aprender assim, eu posso tá falando besteira mas eu realmente não sei se ela vai muito nessa linha ou se ela vai na linha de proteger os sistemas contra coisas como aconteceram com a Bunny recentemente eu acho que isso vem primeiro tá depois com o tempo eu acredito que você vai ter dado suficiente você vai ter um dataset grande o suficiente de casos e coisas pra poder ensinar essa máquina a filtrar o que é ruído pra melhorar a tomada de decisão e o sistema é tão imaturo ainda em blockchain criptomoedas as coisas que estão acontecendo e isso pode levar muito tempo pode isso vai acontecer mas ela vai levar muito tempo pra acontecer ainda não acredito que vai ser amanhã chegarem pra mim e falar tem um projeto de IA aqui e um bot de trade automatizado que só utiliza inteligência artificial eu vou falar cara isso pra mim é buchetagem agora agora deixando bem claro agora ele tem que ser complemento IA pode sim ser complemento de um conjunto de controles diversos pra esse bot funcionar bem se o cara falar meu bot é melhor porque eu uso IA eu falo é buchet tipo tira isso da minha frente nem fala comigo eu vou falar